olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal dicas cong e olha só pessoal meu vídeo promocional que eu enviei pra gamehag que foi esse vídeo aqui ó inclusive opa aí aí tudo pessoal caramba velho ai 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 como é que deu bem certinho vamos enfim deixa eu colocar aqui pra vocês o vídeo é gravar não preparar roteiro é ruim por causa disso aqui velho ai ai eu achei no tal do meu canal já mas enfim vamos falar sobre o vídeo é eu comentei com vocês se vocês fizessem um vídeo aqui pra gamehag eles davam pra vocês 600 soul gems que é 600 pedras que pode ser trocados por jogos na steam ou outros vales presentes se vocês preferirem e daí eu até comentei quando eu tava fazendo o vídeo falei acho que eu vou enviar esse vídeo aqui pra gamehag pra ver se eles aceitam vai que eles aceitam e me dão aí aí deixa eu ver aqui qual que é ganhei vários pontos para trocar por jogos da steam que eu tava falando sobre a gamehag deixou só dar uma olhada fiquem no vídeo não saia do vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí como fazer esse procedimento e é pra vocês ganharem também tá se vocês é youtuber é esse vídeo mesmo se você é youtube youtuber você pode ganhar é 600 pedras para trocar por pontos tá então é exatamente esse vídeo mesmo pessoal fiz um vídeo aqui e comentei né vou enviar lá quem sabe eles eles aceitam e aceitaram então tá aqui ó 600 pedras vídeo promocional até tá aqui deixa eu ver se tem mais detalhes aqui não saia daí que eu vou mostrar pra vocês como fazer isso tá aí vocês podem ganhar 600 eu acho que 600 até dá para trocar por algum jogo já viu aqui ó fallout fallout aqui ó o 3 tá certo que é um jogo antigo tá 999 então se você conseguir mais 400 é vocês podem comprar fallout por exemplo mas deve ter outros jogos que são mais baratos tá lembrando que 600 pedras também você vai fazer uma versão inteira aí para você comprar um se quiser pegar um jogo um jogo melhor tá nossa já que tá tão lenta a internet assim que não vai beleza então tá então vamos direto aqui o assunto que eu acho que não sei se está carregando isso aqui mas enfim vocês vão clicar em conseguir mais ó fazendo o login aqui na conta de vocês tá deixa eu ver aqui que tem mais aqui de início de área de sessão mais cinco pedras cada vez que você faz login então você ganha mais cinco né vocês vão aqui ó conseguir mais vocês vão em mais tá aí vocês fazem um vídeo sobre a plataforma como funciona tal aí além de você conseguir indicar usuários que vão te dar 200 pedras com o cadastro deles você pode ganhar mais 600 pedras aqui ó para vocês trocar por jogos tá então tá aqui cadê onde é que é o lugar aqui ó que eu criar um vídeo tá eu acho que você pode enviar quantos vídeos quiser porque tá o infinito aqui ó e para mim ele não não mudou aqui ó invoca um vídeo para nós invoca um vídeo para nós e e consegue 4029 quer dizer que seu for aprovado com outro vídeo tá vocês podem conseguir mais quatro mil é pode conseguir 600 aí no meu caso como eu já tô com oito mil 3.890 vai para 4029 tá acho que é isso tá então vocês vem aqui clicou em mais tá clicou aqui ó criar um vídeo vão fazer vocês vão enviar o vídeo normal de vocês o vídeo para o youtube inclusive se você já tiver um vídeo no youtube eu deixa eu ver quantos tempo tem que ter o vídeo que nota o vídeo não pode ser mais antigo do que três dias tá então se o vídeo for mais antigo que três dias vocês não podem ver mais certo é você você pode fazer até deletar o vídeo e enviar de novo se você não quiser gravar um outro vídeo mas gravar um tutorial também não é coisa difícil coisa bem fácil pode fazer inclusive jeito que eu tô fazendo aqui ó e foi aceito do jeito que eu fiz aqui tá vocês vão lá pegar aqui ó vocês entrou aqui na no gerenciador de vídeo vocês vem aqui ó dá um clique no botão direito aqui no link aqui ó vem aqui copiar link que esse carinha aqui também não acho que tem que vir por aqui senão não vai deixar copiar link vem aqui tá aí vocês vem aqui em colar aqui ó colar aqui tá aqui o link tem que ser o link inteiro não pode ser link curto senão eu acho que se eu não me engano eu acho que não vai dar certo aí vocês cliquem enviar tá o meu demorou um pouquinho para ser aprovado por exemplo no dia que eu fiz o vídeo eu já enviei lá para ser aprovado porque eu fiz o vídeo de 16 então demorou aí nove dias tá nove dias para ser aprovado tá beleza mas foi aprovado ganhei ó é 600 soul gems tá 600 gemas de alma e agora jogos que eu não conseguia pegar eu posso pegar agora pessoal se eu colocar aqui ó e 3.890 tem vários já poderia ter uma lista de jogos bem interessante jogos bem interessantes que eu poderia pegar tá 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 e agora eu posso até e um pouco mais além mais antigos mais recentes mais pontos mais recentes mais antigos mais mais pontos vou colocar que organizar por título tipo categoria gráficos tipo o título popularidade mais antigo não tem menos pontos aqui mais pontos tem como organizar por menos ah não tem que nem prêmios né receber prêmios receber prêmios tá aí tem que ó 2.999 dá para pegar aqui um um vale-presente se não quiser pegar um valor do jogo e quiser pegar o vale-presente para você escolher o jogo que você quer tem aqui ó 3.099 dá para pegar esse daqui que de 5 euro tá talvez tem dólares aqui fica mais fácil a cinco dólares que a 2.999 ainda sobra uns troquinho ainda 5 dólares 5 dólares vai dar um uns 16 17 reais mais ou menos que dá para pegar mas eu acho mais vantajoso você procurar um jogo ali já na lista se tiver o jogo vai sair mais barato por exemplo que o gta tá 8.699 é preciso aqui falta um pouquinho ainda para chegar lá em eu tô com simulater dá para pegar ó 3.699 dá para pegar uma variedade grandinha de jogos que o darkness 899 agora jogo barato com 899 pedras então ó 900 se você conseguir enviar seu vídeo mais 300 você consegue The Darkness 2 quer ver que mais que tem aqui o Spring Willows Mad Max 2.399 dá para pegar também se eu quiser então tem vários joguinhos aqui ó Hitman Absolution dá para pegar não falta pouco acho que daqui uns dois meses eu consigo Battlefield 3 ó tem vários jogos aqui ó o subterreno Battlefield 4 Battlefield 4 então tá aí ó players unknowns Battlegrounds ui esse aqui tá caro hein esse aqui vai demorar ainda para conseguir beleza pessoal então é isso aí é façam o vídeo de vocês e qualquer coisa escreva aí nos comentários se deu certo ou não beleza espero que tenham gostado do vídeo a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do negro